Aí o Emerson, enfiou a bola para o Alessandro, chegou, bateu para dentro da área, olha o Lietzson! Gol! É do Corinthians, Lietzson! Doze minutos de jogo no Pacaembu, jogada do Emerson com o Alessandro, a bola veio para a área, e o Lietzson ficou bem à vontade para estufar a rede, e para fazer 1 a 0 para o Corinthians. Maurício Noriega. Uma bela jogada do Emerson, que está muito bem na partida, e ali o detalhe, o cruzamento do Alessandro, o Léo tenta cortar, não consegue. O Lietzson mata meio de pescoço, e depois finaliza, como ele sabe fazer muito. O Santos bater. Neymar. Olha o desvio, espetacular! O goleiro Júlio César, que defesaça, hein? De exclusivo no Premier. Você está revendo aí a defesaça do goleiro Júlio César, espetacular. América Mineira, a partir de 10 para 6 da tarde. Levantamento do Danilo, bola perigosíssima! Outra vez o goleiro Júlio César. De novo, de novo. Duas defesas. Vamos dar uma olhada aí, mais uma vez. Agora por este ângulo, ó. Lietzson. Agulou para o pé direito. Tabarabate no travessão. O goleiro Rafael ficou torcendo para ela não entrar. Dá uma olhada aí, ó. De novo. No capricho a bola do Lietzson. Parar para bater o escateio. O Neymar. Levantou, bola perigosa. Confusão na área. Saiu o goleiro! O Júlio César saiu nos pés do Borges. Você está revendo como é que foi o lance. Olha a confusão que estava ali, ó. O Borges ia finalizar. O Edu Tracena também estava ali, né? O zagueiro. Saída providencial do goleiro do Bonito. Hum! Matada bonita! Tabarabate para a esquerda! Defesa do Rafael! Que jogadaça agora do William! E que defesa do goleiro do Santos! Foi tudo bonito, né? Dá uma olhada, ó. Olha, Nuri. Matada bonita. Arrumou e finalizou. Resolveu tudo muito rápido, né? Não tirou o olho da bola em um instante algum. A bola veio pelo alto. Vai para a bola, Neymar. Neymar levantou. A bola bateu no Castanho. Olha o chute! Gol! O Santos empata a partida no Pacaembu. O garoto Henrique. O Ipsom estava ali com ele também. A bola passou cruzada. A gente está aqui vendo, ó. A bola bateu nas costas do Leandro Castanho. E o goleiro do Corinthians se esticou todo. Fez o que pôde, mas o jogo está empatado aqui no Pacaembu. Maurício Noriega. Você vê que há um erro de atenção, uma falta de atenção da defesa do Corinthians. E sobra atenção para o jogador do Santos que finaliza o Henrique. O Alex está ali com o Chicão. Chicão rolou para o Alex. Bate para o gol! A bola passa muito perto. Que susto agora essa bola do Alex. Veja de novo. Chicão rolou. E o Alex, o goleiro do Santos, ficou como o mais tarde. Puxando ali pelo meio, o Neymar. O Borges está se posicionando. O Neymar faz tudo aqui. Toca! Tocou para o Allan Kardec! Júlio César! Que defesa! Allan. Ainda o Allan Kardec, escanteio para o Santos. Olha o Júlio César aí, ó. Que chance que o Allan Kardec perdeu a jogada do Neymar. Foi espetacular. Ele criou ali, saiu de três marcadores do Corinthians e deu um gol para o Allan Kardec fazer. O Júlio César tentou cobrir ali por baixo, mas deu por cima, né? Se o Allan Kardec dar uma cavadinha, teria... Allan Kardec. Chega na linha de fundo. Colocou na área! Gol! Borges! Oito minutos do segundo tempo no Pacaembu. Allan Kardec cruza o Borges, desvia! Ela bate na trave e vai para a rede. O Santos vira o jogo aqui no Pacaembu, dois a um. Aquela história que eu falava do Borges, né, Jota? Às vezes o narrador mal fala o nome dele na partida. Geralmente quando eu falo é para gritar que ele fez o gol, né? Ele passou feito um raio, o Leandro Castanço ficou só olhando a jogada, só olhando. O Borges entrou, tocou como o grande artilheiro que é para virar o jogo para o time do Santos. E o Allan Kardec se compensou completamente aquele gol perdido com essa jogada que ele fez. Acerta a liberdade ali pelo meio. Olha que bola que ele colocou ali para o Allan Kardec. Tira do goleiro e manda para fora. Era o terceiro gol do Santos. Olha o Alex. Boa impulsão ali pelo meio. Derrubado pelo garoto do Santos que vai ser expulso. Já tinha cartão amarelo, tomou o segundo amarelo e está fora do jogo o Henrique. Não, ao contestar na marcação, o Alex ajeitava a bola para chutar para fazer o gol. Ou tentar fazer o gol, claro. Olha aí, o Henrique por trás perdeu a passada e fez a falta. É falta para cartão amarelo. Ele já tinha o cartão amarelo. Foi corretamente expulso. Mas bobo, né? Desatenção, havia cobertura ali até. Chicão vai para a bola. Não, deixou para o Alex. Arrumou, papel! Ela passa perto do promessão. O convidado do programa Camarote deste mês é o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. E agora o Paulinho. E agora tem que correr atrás. O Neymar está se movimentando. A bola foi passada para o Allan Kardec. Invadiu a área. Olhou para o Neymar. Vai tocar. Tocou. Gol! É do Santos, do Pacaembu, Allan Kardec. 35 minutos do segundo tempo. No contra-ataque, o Santos faz o terceiro do Corinthians. Santos 3, Corinthians 1. Na verdade, o gol foi do Chicão, né? O Chicão tenta cortar e empurra a bola para dentro do gol. Provavelmente o gol vai ser dado ao Allan Kardec, né? Eu acho que ele quis passar a bola para o Neymar, na verdade. O Chicão entrou ali no meio do caminho. Não sei para quem vai ser acreditado o gol. Apesar que deu sorte nessa o Allan Kardec depois de perder duas chances inacreditável. A defesa do Corinthians. Toda desarrumada. Toda desarrumada. A bola vai sair do outro lado. E aí você está revendo como é que foi o lance, ó. Felipe Anderson olhou para o goleiro, olhou de novo. E aí pega muito mal na bola. Mais quatro, Jorge. Alex engatilhou e escorregou na hora do disparo, né? Leandro Castanho. O jogo está paralisado porque está pedindo urgência no atendimento agora ali o CNM. Pé de urgência. Está caído ali o Alex. E parece desacordado. Maurício Noriega vai terminar o jogo aqui no Pacaembu, Nori. Torcer para que não seja nada grave com o Alex, aí que ele possa ser prontamente atendido. Segundo tempo do Santos foi um belo segundo tempo. O Corinthians foi melhor na primeira etapa. Não conseguiu traduzir essa superioridade. O Sereto informa aí que chamou a ambulância. Não realmente... Ah, parece que ele bateu a cabeça ali, né? Houve um choque da cabeça com a perna do jogador do Santos absolutamente involuntário ali. Na altura do joelho, né? Quando caiu o Alex. E agora a movimentação, Jota. Para que a ambulância entre no gramado para retirar o Alex. Há toda uma movimentação aqui do lado de fora. O quarto árbitro veio aqui chamar a ambulância. Para atender o Alex. A gente está vendo ali perto do lado direito da bandeira dos cantores. Estão tirando as placas de publicidade ali, Jota. Para que possa entrar a ambulância. E rapidamente, já que a gente tem um fato aí grave, perigoso, até vamos torcer sempre para que não seja nada com o atleta. O segundo tempo do Santos. O Santos conseguiu traduzir essa superioridade em gols. Por isso que virou o resultado e ganhou a partida. Continua o atendimento ao Alex. Está sendo colocado ali o colete, né? Para a proteção ali da região cervical. Foi exatamente como a gente mostrou agora. O Noriega estava até pontuando ali, né? Ele bateu. Quando caiu, escorregou e caiu, ele bateu com a cabeça na perna do jogador do Santos. E aí ele teve até uma pequena convulsão ali. A gente viu nas imagens. Vamos ver. No joelho, olha lá. Bateu a cabeça no joelho do jogador do Santos. E aí ele teve uma convulsão, alguns espasmos ali. A gente está com as imagens. E o atendimento pronto, né, o Alex? Finalzinho de jogo. Estávamos nos aproximando da marca de 49 minutos. E agora temos esta apreensão toda aqui. De todos, né? De todos. De novo, ó. É, olha aí, Noriega. Acidente de trabalho, né? E ali ele está sem... A cabeça dele está solta pelo movimento, né? Parece que do lado esquerdo ali vai te encontrar com o joelho, né? Osso puro ali. Duro, tudo. Torcer realmente para que o Alex possa ser bem atendido e que não seja nada grande. Foi com o Danilo, né? O lance foi com o Danilo. O Danilo, evidentemente, não teve culpa nenhuma, né? Interessante que ele ia bater para o gol, né? A gente até falava aqui que ele engatilhou para bater para o gol. Aí, com um escorregão, ele ficou sem apoio, né? E aí a cabeça foi ao encontro do joelho do Danilo. Está aí o trabalho dos médicos e paramédicos para o Alex. A gente está revendo aí a bola tocada pelo Paulinho. Olha lá. Ele arrumou para bater para o gol. O pé de apoio escorrega e, na queda, o choque ali da cabeça com o joelho esquerdo do Danilo. Está aí, portanto, o atendimento ao jogador do Corinthians. Estávamos a poucos segundos do Seneno encerrar a partida aqui no Pacaembu. Total infelicidade agora, né, do jogador do Corinthians, do Alex. Nossa torcida, evidentemente, as nossas vibrações positivas aí para que nada de grave aconteça com o Alex. Um excelente profissional, né? Um grande jogador. Uma das grandes figuras desse time do Corinthians. A ambulância agora vai deixando aqui o gramado. Jogadores do Corinthians, todos ali, todos, né? Todos os jogadores com aquele semblante, é claro, de muita preocupação.